Fala pessoal, Thiago aqui de volta, dessa vez para mostrar esse produto que está em cima da câmera aqui, que ele é um lançamento da Holyland. Esse aqui é o Holyland Mars M1. É um monitor aí que eu diria que provavelmente é o lançamento do ano da Holyland, se eu tivesse que escolher um produto aí para destacar da empresa. Já que isso aqui é um produto 3 em 1. Isso aqui, além de monitor, ele é também um transmissor e um receptor. Ele consegue fazer essas coisas aí ao mesmo tempo. Então, é um produto aí que pode ajudar muito as pessoas que precisam de transmissão sem fio e que quer economizar aí em produtos aí ligados ao mesmo tempo e um setup. Já que com um único produto desse, você consegue a monitoração e você consegue, por exemplo, também a transmissão tudo junto. O negócio aqui é demais. Deixa eu começar falando aqui da função mais óbvia aqui dele, que é a função de monitoramento, já que ele é um monitor, né? Uma tela aí para você monitorar. Isso aqui, praticamente, ele faz a função de qualquer tela de monitor aí feita para você monitorar, para qualquer filmmaker utilizar, né? Então, são 5.5 polegadas. O produto tem mil nits, né? Então, o brilho é de mil nits. Mil nits. Existem monitores com mais brilhos, com mais brilho, né? Mas esse aqui, ele tem... Mil nits já é bastante coisa. Mil nits você já consegue enxergar debaixo de sol com uma certa clareza aí. Não é um dos mais fortes, mas mil nits. Então, como eu disse, já é bastante coisa. E esse produto aqui é um dos mais bem acabados que eu já vi em termos de bonito e de resistente, né? Muitos monitores aí custo-benefício, que inclusive eu já trouxe aqui para o canal, são monitores 100% de plástico, que se cair no chão, dependendo da queda, já pode quebrar de cara. Esse aqui já é diferente. É um monitor totalmente construído de uma forma parruda. É um monitor que, como eu gosto de falar, esse é feito para durar. Ele é todo emborrachado, em volta dele inteiro. Ele é tipo uma borracha dura, mas você percebe que é um produto emborrachado. E só na parte de trás, ele tem um plástico, mas que também é de alta qualidade. Então, o produto, esse produto sim, a Roland diz que ele é contra... Ele vai aguentar contra choque, contra queda, coisa do tipo aí. Ele vai aguentar bem. Inclusive, ele vem uma película já de vidro para você colocar. Quando você tira o plástico, quando você pega ele da caixa, você já coloca essa película que já vem nele para você proteger também o display. O peso dessa tela aqui é 380 gramas. Tem 5,5 polegadas. Quais são as dimensões disso aqui? 15,2 centímetros por 9,6 centímetros e por 4 centímetros, incluindo as antenas aqui. E essas antenas são bem legais porque, primeiro, é low profile, super pequenininha mesmo, bem discreta. E você pode desrosquear ela tirando, se você, por exemplo, não for fazer... Usar a função de transmissor e receptor e somente de monitor, você pode até retirar ela de rosquear e guardar para você... Se você achar que deve, ele vai ficar ainda menor e mais discreto, como se fosse qualquer monitor mesmo. Conexões. Ele tem aqui um SDI para você... In, para você passar a imagem para ele, que é o que eu estou usando aqui na minha C303 que ele tem. A C303 é uma câmera profissional de cinema que tem essa conexão. E também vai ter o HDMI In e o Loop Out, o Out que vai para você... Se você precisar, ele vai ter a saída também. E você não perder, não utilizar, por exemplo, a saída HDMI da câmera e não ficar sem se você precisar de mais alguma coisa. Então, você vai colocar no HDMI In do monitor e você vai ter o Loop Out para ter um HDMI Out desse monitor, se você quiser ainda ter uma saída de HDMI, já que você usou a da câmera. Na outra lateral, você tem uma conexãozinha de P2 aqui para fones de ouvido. Se você quiser monitorar com fones de ouvido, ele vai te permitir. E também uma conexão USB tipo C para você importar LUTs, que esse monitor te dá o direito de você ter o seu próprio LUT ali do seu agrado para você já monitorar nas cores que você gosta. Você pode, então, importar os seus LUTs através dessa conexão aqui USB tipo C. Esse monitor aqui, ele já aceita 4K, 30 FPS para você estar transmitindo. E o range de distância, 150 metros, né? 150 aí, se você estiver livre de obstáculos. Até 150 metros, você consegue. Então, isso aqui já reúne o que tem de melhor da Roland. 4K, 30 FPS. Inclusive, já é compatível com os novos Roland Mars 4K, né? Esse produto que acabou de sair, foi lançado junto com o M1 aqui, que eu vou fazer o review aqui separadamente também no canal logo mais. Ele tem, então, compatibilidade com esses transmissores e receptores da Roland, com o 400S Pro, o 300 Pro. Então, você pode usar em combinação com esses transmissores e receptores, se você já tiver. Esse monitor aqui, ele é vendido unitário e também o pacote com dois, né? Já que, como ele também é transmissor e receptor, você pode usar o seu monitor e transmitir para um outro monitor. Ele é multifuncional, para você entender. Se você tiver um Roland transmissor e você quiser passar para esse monitor aqui, para um diretor, por exemplo, assistir nele, você vai poder usar o seu transmissor Roland e passar sem fio as imagens para esse monitor. Se você tiver dois monitores desse, você pode usar um monitor para passar para o outro também. E, obviamente, ele vai ser transmissor e receptor. Ele pode receber sem fio e pode transmitir sem fio. Tudo isso através do menu aqui, que é super simples. A Roland, ela faz coisa para descomplicar, ser muito fácil de você mexer. Tem um menu aqui super simples que te permite escolher o canal, certo? Para você fazer esse sincronismo. Escolher se você quer que ele seja um transmissor ou um receptor e definir, né? Através dessa definição sua, ele vai agir da forma certa. Então, é super descomplicado. A latência dele, pessoal, super aceitável. 0,08 segundos, né? De atraso. E eu notei, inclusive, nos meus testes, que a transmissão dele, ele consegue fazer essa transmissão mais rápida. Eu usei o meu celular com o Holly View. A transmissão dele foi mais rápida para o celular do que aparecendo na própria tela dele, como vocês podem ver. A parte do celular, que é uma transmissão sem fio dele, para o celular, para o app Holly View, está mais rápida do que na própria tela. Dá uma olhada aqui. Eu estou com a minha câmera. Eu estou me filmando. Está passando através do cabo SDI para o monitor Mars M1, que está passando aqui para o meu celular em tempo real, através do Holly View, né? Dá uma olhada. Esse app aqui você pode baixar no seu celular e você tem funções aqui onde você pode mexer totalmente independente do que está aparecendo na tela. O que você colocar no Holly View, você não vai estar influenciando quem está, por exemplo, filmando aqui. E você tem todas as funções aí, diversas ferramentas para você usar a seu favor, inclusive filmar, tirar fotos. Depois que você tirou uma foto, você pode rabiscar na tela, você pode fazer suas anotações, você pode mandar já para alguém por WhatsApp, por exemplo. O Holly View, você consegue até quatro celulares simultâneos. Então, se você tem um único monitor desse, você consegue ter quatro celulares aí do pessoal que estiver trabalhando com você para eles assistirem em tempo real no celular. Isso aí é demais. Em relação às ferramentas, ele é completo, eu diria. Tem tudo que você pode precisar para estar te ajudando aí no seu processo de filmagem. São diversas ferramentas. Eu falei, tem o 3D LUT, que você pode importar o seu próprio LUT. Ele tem zoom de quatro vezes e você pode escolher, determinar onde você quer que ele dá o zoom. E você tem até quatro vezes de zoom aí de range para te aproximar e te ajudar. Você tem assistente de exposição, você tem ajuste de temperatura. Os ajustes de temperatura são pré-definidos. Por mim, eu achei que deveria você ter como regular o Kelvin, a temperatura, escolher exato. E não é ter apenas alguns presets aí que pode... Pode não estar preciso exatamente numa temperatura de cor que você quer, mas ele tem as principais aí que você pode escolher uma, né? Você tem waveform, false color, zebra. Você pode colocar o grid aí para te ajudar na regrinha dos terços. Enfim, ele tem de tudo aí, dos mais completos. Quanto a isso, não faltou nada aqui, não. Ele pode ser energizado de diversas formas. Baterias NPF, que é o que eu estou usando aqui. E, inclusive, eu recomendo as baterias da Wasab, que tem funcionado super bem. São custo-benefício. Vende lá na loja de Filmemaker. Tem o link aí na descrição. Eu gosto bastante dessas baterias. Estou utilizando ela aqui, dura horas e horas sem problema nenhum. Já vem um cabinho D-Tap, né? Se você tiver aí baterias V-mount, que tem essas conexões, você pode usar esse cabo que já vem incluso também. Você pode usar esses DC de tomada, né? Se tiver de 7 a 16 volts, vai funcionar tranquilamente. Se tiver o mesmo conector aí, vai funcionar. Você vai poder ligar esse monitor aqui também na tomada. O Mars M1 da Rolylan aqui, sem dúvida nenhuma, é um dos produtos mais incríveis que a Rolylan já lançou aí nos últimos tempos. Eu vou ficar com ele, porque eu gostei demais. Pode ser muito útil para mim, já que ele tem essa função aí 3 em 1. E é isso aí. Valeu, Rolylan, por ter mandado esse produto aqui. Gostei demais. E é isso. Você curte conteúdos como esse? Você gosta? Se inscreve no canal, curta esse vídeo e até o próximo.